Olá pessoal, com essa aula nós iniciamos um novo módulo aqui do nosso curso, que é o módulo de estrutura atômica. Esse vai ser um módulo um pouco diferente dos anteriores, porque eu não vou seguir exatamente o que está no Atkins, ou seguir o que está exatamente em alguma referência propriamente dita. Eu vou contribuir bastante com vocês, com a minha experiência a esse respeito, que eu venho estudando ao longo do tempo, a respeito do entendimento da estrutura atômica. Algumas coisas têm que ficar bem claras. Primeiro, que quando a gente estuda a estrutura atômica, é algo completamente diferente daquilo que se vê lá no ensino médio. Lá no ensino médio, em uma aula, você vai falar de modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford, modelo de Bohr, e acaba por aí. Não. O entendimento a respeito do átomo é algo muito mais rico do que aquilo. E esse é o entendimento que se estende até hoje. Então, hoje nós não temos uma visão ainda definida de como é o átomo. Novas subpartículas são encontradas ou teorizadas a cada dia. Então, a ideia do átomo ainda está em construção. É um conceito que já está funcionando, hora em alta, hora em baixa popularidade, mas já está em andamento há quase dois milênios e meio. Então, não é algo simplório. Outra coisa que tem que ficar bem claro é que, mesmo na graduação, onde nós deveríamos estudar estrutura atômica de forma muito mais aprofundada, a gente não avança tanto. E duas coisas provocam isso. A primeira é o tempo, a carga horária relativamente reduzida de um curso de Química em geral. Devemos priorizar algumas outras coisas, algumas coisas mais práticas do que a estrutura atômica. E a outra é que todo o desenvolvimento da estrutura atômica foi feito por físicos. E, infelizmente, a nossa formação não é suficiente para entender isso de forma tão plena. Então, o que a gente entende é a parte superficial da estrutura atômica e tentamos aplicar isso aos nossos problemas. Eu, ao longo desse curso, vou tentar chamar a atenção aos textos originais que levaram ao desenvolvimento da estrutura atômica. Então, ele vai ser um módulo um pouco diferente. Ele vai ser um módulo que eu vou avançar mais do que, por exemplo, o Atkins trata, que é o principal livro, a principal referência do nosso curso. Mas, é porque eu quero estimular a necessidade de leituras que vão além dos livros, principalmente o contato com os textos originais. A aula de hoje vai ser, basicamente, uma visão geral. E, nas próximas aulas, vamos começar a entender a estrutura atômica, começando pelos modelos clássicos, dos modelos mais antigos. Bom, então, vamos lá. O nome átomo significa indivisível. Só que esse nome, que vem do conceito grego antigo, não faz muito sentido hoje. Nós sabemos muito bem, isso desde lá do ensino fundamental, que o átomo pode ser, sim, dividido em partículas menores. Mas, de qualquer forma, o conceito do átomo original, como bloco construtor da matéria, ainda pode ser mantido. Você pode falar que tem que ser os prótons, tem que ser os nêutrons, ou, mais ainda, tem que ser os quarks ou os elétrons. Mas, de qualquer forma, o sistema estável que nós consideramos como sendo o bloco construtor da matéria, ainda é o átomo. Então, isso daí se mantém. Muito bem. A arte, vamos dizer assim, ao longo do tempo, evoluiu bastante na hora de descrever o átomo. Basta escrever lá no Google, Google Imagens, a palavra átomo, que tem várias imagens muito bonitas. Inclusive, daria até para fazer alguns quadros de fundo, aqui para a Universidade da Química. Mas, isso são imagens artísticas dos átomos. Isso daqui nada tem a ver, por exemplo, com a sua estrutura, de acordo com os modelos que nós temos. Nem mesmo esse daqui, que seria a figura mais simples, daqui representada, menos artística, nada tem a ver com os modelos atômicos que nós conhecemos. Bom, uma outra coisa que tem que ficar clara na mente de vocês, que se hoje nós entendemos que o átomo é, de fato, o bloco construtor da matéria, e que isso é ensinado nas escolas desde o ensino fundamental, o conceito do átomo nem sempre foi aceito. E nem sempre foi aceito ainda no século XX. Na alvorada do século XX, no começo do século XX, as pessoas, grandes cientistas, vamos dizer assim, não acreditavam muito no átomo. Por exemplo, podemos citar o Prêmio Nobel de 1909, o Wilhelm Oswald. O Oswald, ele não acreditava nos átomos. E notem, ele foi um Prêmio Nobel, ele ganhou o Prêmio Nobel de 1909 pelo seu trabalho relativo à catálise. Mas notem o que ele escreveu no seu livro a respeito de química inorgânica. Processos químicos ocorrem de maneira a dar a impressão de que as substâncias são compostas de átomos. Notem, ocorre de maneira a dar a impressão. Na melhor das hipóteses, disso decorre a possibilidade de que seja assim realmente, mas não há certeza. Não nos devemos deixar desecaminhar pela concordância entre imagem e realidade, confundindo as duas. Uma hipótese é apenas uma ajuda para a representação. Então, o Oswald deixou claro, nesse fragmento do seu livro, que ele poderia até utilizar o modelo atômico. Mas isso não significava que o átomo existia, que seria apenas uma ferramenta para o entendimento. Eu extraí essa informação, na verdade, esse trecho, desse livro aqui, um livro excelente. Fica a dica de leitura, principalmente para quem faz licenciatura, que é o Tiltung Stênio, do grande Oliver Sacks. Ele narra um pouco de sua história quando criança, de como se apaixonou pela química. Em um dos capítulos, tem essa citação do livro de química inorgânica do Oswald. Ele foi muito ferrenho em discordar da hipótese atômica. Era simplesmente uma ferramenta. Ele não acreditava na existência dos átomos. Um contemporâneo de Oswald, que foi um grande defensor da teoria atômica, foi o Ludovic Boltzmann. Boltzmann, nós citamos no módulo de termodinâmica, como sendo um dos pais da termodinâmica, principalmente termodinâmica e estatística. Boltzmann acreditava no átomo. Acontece que os seus contemporâneos, entre ele, o Oswald, e muitos outros de renome, não acreditavam na hipótese atômica, e simplesmente ridicularizavam as ideias de Boltzmann. Boltzmann, que provavelmente deveria ter alguns problemas de ordem neurológica, juntando essa ridicularização de suas ideias, acabou entrando em um estado de depressão e cometeu suicídio. Na lápide de Boltzmann, nós vemos aqui gravado a sua definição de entropia estatística, que nós vimos lá no módulo de termodinâmica. S igual K log de W. Então, nós, infelizmente, vemos aqui um fim trágico de um grande cientista que passava por alguns problemas neurológicos, que teve a sua morte provocada por, em uma época, a comunidade científica como um todo não acreditar na hipótese atômica. E isso eu estou falando no começo do século XX. A coisa começa a mudar um pouco de figura da década de XX em diante. Mas, no começo do século XX, o átomo era apenas, no máximo, como disse Ostwald, uma hipótese ou uma representação. Bom, a ideia de átomo, como eu disse, já tem mais de dois milênios e meio, ou quase dois milênios e meio. E isso começa na antiga Grécia, com o nome de dois grandes filósofos, o Leucipo de Mileto e o Demócrito de Abdera. Na verdade, nós conhecemos muito pouco sobre eles. Eles são considerados pré-socráticos, embora sejam contemporâneos de Sócrates. E eles foram os primeiros, pelo menos, de forma a relatar isso, a demonstrar a ideia de que o universo chegaria em determinado momento em que ele seria indivisível, teria uma partícula fundamental. Nós conhecemos muito pouco dos dois, mas conhecemos menos ainda de Leucipo. Provavelmente, Leucipo foi o mentor de Demócrito, e Demócrito foi o que popularizou essa ideia. Demócrito é um pouco mais conhecido, no Renascimento ele é bem representado como sendo o filósofo Bonachão e Risonho, mas, mesmo assim, nós temos muito poucos livros escritos por ele, que chegou até os nossos dias. Nós temos muito mais referências ao seu trabalho, onde o seu principal divulgador e crítico foi Aristóteles, o grande sábio da Antiguidade. Só que, nesse ponto, nós esbarramos com o problema. Demócrito acreditava que o universo seria constituído por átomos. Na verdade, ele achava que tudo seria constituído de átomos e vazios, espaços vazios onde essas pequenas esferas, onde esses pequenos corpúsculos poderiam se movimentar. Esses corpúsculos que lhe dão o nome de átomo carregavam as propriedades de um determinado material. Por exemplo, átomos de ouro eram amarelos, átomos de cobre eram vermelhos, átomos de ferro possuíam uma espécie de ganchos que permitiam que o ferro permanecesse firme, átomos relacionados ao sal possuíam agulhas, porque seria relacionado à sensação que nós temos quando colocamos sal em nossa boca. Então, essa ideia de átomo era bem diferente da ideia que nós temos hoje, mas continuava sendo o conceito de seu bloco constituinte, o bloco fundamental da matéria. Aristóteles, como disse, foi o grande divulgador de Demócrito, e um grande crítico. Aristóteles acreditava que a matéria era contínua, que ela não se esbarraria num ponto onde seria indivisível. Acontece que Aristóteles foi o sábio mais influente da Antiguidade e continuou sendo influente na cultura ocidental até a Revolução Científica. Então, a ideia de átomo foi deixada de lado porque o grande sábio, durante esse período, foi alguém que não acreditava no átomo, foi alguém que acreditava no contínuo, no caso Aristóteles. E isso acabou levando ao esquecimento das ideias de Demócrito e Leucipo por milênios. No começo do século XIX, essa ideia meio que foi retomada, mas ainda ficou guardada. Nós veremos na próxima aula. E só então, no começo do século XX, a ideia de átomo ressurge. Então, nós podemos dizer que o conceito moderno de átomo tem ainda a ordem de 100 anos. Há 100 anos que o átomo existe como a gente acredita nele. E hoje, pode até parecer estranho, mas se no começo do século XX, grandes cientistas simplesmente desprezavam a ideia de átomo, hoje isso é ensinado nas escolas, na parte do ensino fundamental, e nós acreditamos, de fato, que o átomo exista. E temos fortes evidências para isso. Não apenas o fato de nossos dados experimentais, nossas reações químicas, serem muito bem explicadas a partir da hipótese atômica, como, mais recentemente, nós temos fotografias de átomos. Entendo como essa fotografia, entre aspas, é uma interação do campo provocado por esses átomos com um determinado aparelho, no caso, um microscópio, ou de força atômica, ou de tunelamento. Aqui nós temos o símbolo, o logo da IBM, sendo montado com átomos de argônio manipulados. Aqui nós temos o que seria um nano-kid, o perfil de um boneco, de uma criança, feito através de átomos manipulados. Aqui nós vemos fotografias de moléculas através de microscópios adequados. E, notem, o contorno é reconhecido. Isso indica que, de fato, o nosso modelo molecular faz bastante sentido. E o nosso modelo molecular é baseado na hipótese atômica. Então, hoje, a comunidade científica, como um todo, acredita, sim, na existência de átomos. Existem mais do que provas para isso. Porém, a ideia que nós temos de átomo hoje é bem diferente daquelas que vocês aprenderam no ensino médio ou no ensino fundamental, e, principalmente, bem diferente daquela que a mídia tenta passar para as pessoas. O objetivo desse módulo, então, é passar para vocês, com clareza, um entendimento da estrutura atômica, com base no modelo moderno, chamando atenção aos erros, às falhas dele, ou o que levou ao seu desenvolvimento ao longo dos anos. Na próxima aula, nós vamos começar a elaborar esse modelo. Nós vamos começar com o primeiro modelo atômico moderno, que é o modelo de Dalton.